Falamos aqui de frente à Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, que é a Secretaria de Cultura que em Caxias administrou os recursos voltados para a Lei Aldir Blanc. Uma medida provisória, na realidade um decreto, um decreto presidencial, estende ainda mais a utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc. Caxias, por exemplo, recebeu ano passado um milhão de reais para ser aplicado na Lei Aldir Blanc, beneficiando os artistas em todo o país. Foram mais de três bilhões de reais investidos para assistir os profissionais da área da cultura. Com este decreto vai ser possível aos governos estaduais e também aos governos municipais realizarem aquilo que se chama de restos a pagar. Com o fim da validade da lei ano passado, haveria esse risco do dinheiro retornar e não ter sido possível o pagamento de todos. Com isso, todos os restos a pagar da Lei Aldir Blanc será possível de ser realizado com este decreto presidencial. Lembrando que a Lei Aldir Blanc foi um recurso aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo governo federal e ele chegou aos estados e aos municípios, com valores que variavam de R$ 600 a R$ 10 mil para financiar os projetos, os artistas, as bandas que estavam inscritas.